Oh, 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 papai Viva risco papá, vibra risco papá traíste e a nossa redação Viva risco papá, vibra risco papá, vibra risco papá traíste e a nossa redação Eu vou te dar um prazer Eu vou te dar um prazer em 60 segundos Eu vou te dar um prazer em 60 segundos Meu amigo meu Eu vou te dar um prazer em 60 minutos Eu vou te dar um prazer em 60 segundos Eu vou te dar um prazer em 60 segundos Tivemos juntos Eu pensava que eras muito amigo Até porque me chamavas de amigo Eu pensava que eras muito amigo Até porque me chamavas de amigo Eu pedi apenas 60 segundos Para lhe confessar o quanto tem amor Eu pedi apenas 60 segundos Para lhe dizer que foi oito Mas eu pedi apenas 60 segundos Para lhe confessar o quanto tem amor Eu pedi apenas 60 segundos Para lhe dizer que foi oito Quereria vou dizer que foi oito Quereria vou dizer que foi oito Quereria vou dizer que foi oito Tudo o que eu queria era apenas 60 segundos É insuficiente para te confessar o quanto eu tenho amor Apai, é E eu me lembro que naquela tarde estivemos junto Ah, diz-te, fosque, não me despediste, meu pai Ah, não, deixa Tudo o que eu queria era apenas 60 segundos Ah, diz-te, fosque, não me despediste, meu pai Ah, diz-te, fosque, não me despediste, meu pai Ah, diz-te, fosque, não me despediste São passados entre longos anos Nada que preencheu, nós que temos hoje Ainda assim, o amor da tua falta Ainda assim, o papai da tua ausência O teu recado, o nome da fomos Ainda assim, o amor da fé Os teus consellos, os teus valores, eternamente vivem Vem, 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 Vá para trás pelo seu coração Vá para trás, vá para trás 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 Vem a nossa coração Vem a sua mãe Alvoceiro deve ter um passo Vinal, somos a saída em mim Espera então se dá um abraço bem gostoso Vem a sua irmã Vem a coragem, diga pra ele Quando você lhe ama O quanto é ninguém Mararoso pra ti Foi no pistão do olho meu pai Se foi Foi naquela tarde Na mormorra do Lureano Meu pai entrou no quarto Olhou pra mim E brusou aquele olhar dele que até hoje me incomoda Mas quem diria que era a última vez que eu tivesse que ver meu pai? Oh, papai de traíces! Pelo menos me dizia Diniz, eu estou doendo Mas meu pai não ficou doendo, não sentiu nada Ele saiu e nunca mais me vi Aquela palavra um pai, ele quer dizer amigo, nunca mais vou ouvir Depois de papai, aquele que me diz, é filho que eu posso chamar papai Daquilo que eu posso chamar meu pai Pai, será que você me pode dizer que eu posso chamar meu pai? Não, eu gosto de ver uma criza que não vai falar Mas se você está saindo, eu vou te falar um pai, eu vou te chamar meu pai Fala, Jorge, será que você pode me falar um pai? Será que você pode me indicar que é meu pai? Menino, o som é meio louco e já vai ter papá Papá, papá, papaya Papaya, papaya, papaya 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 Música 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 Música